O que é o presidente de todo mundo? Obrigado pela paciência, as probleminhas sequem-nos. A gente vai levar essa e-mail aí. Cara, essa eu vou pedir a ajuda de vocês. Não tem como, não tem como, vocês vão ter que cantar isso juntos. Eu sei. Vocês vão resistir. Eu sei. 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 O que é isso? 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 O que é isso?